Na vinha eu errei De chapéu desabado Paletó pusendo réguas Pra tocar e cantar E nos caminhos ouço canções Turro com seus amigos Sempre a improvisar A improvisar Quando a cidade dormia Eu te via tu Cantar olhando nas ruas Meu coração Ver e eu não via Bando rás e bandolins Eu só queria que tocasse pra mim Eu só queria que tocasse pra mim Teu nome feito em Viena, Madre e Paris Turro partia para se apresentar Tu acompanhava milhões de vozes Para juntos cantar kit te pedem Eu só queria que tocasse pra mim Eu só queria que tocasse pra mim Eu só queria que tocasse pra mim Teu nome feito em Viena, Madre e Paris Tu partia para se apresentar O acompanhavam milhões de vozes Para juntos cantar E hoje eu volto do tempo e procuro tu Pelas esquinas escondidas do meu coração E só encontro saudades e recordações E só encontro saudades e recordações Lá, lá, iá, lá, iá Para quem não sabe, Tuhu era o apelido de Vila Lobos E a gente fez essa música em homenagem a Vila Lobos Ou melhor, meu amigo Márcio fez em homenagem a Vila Lobos Esse ano nós três concluiremos o curso técnico E estaremos despedindo da escola Vila Lobos, infelizmente, por enquanto E estou muito grata, assim, em cantar essa música ao grandíssimo Vila Lobos Obrigada, nós agradecemos Obrigado.